A madrasta começou a maltratar a menina, punha para vigiar os figos maduros de uma figueira e sempre que um pássaro bicava um figo a menina era castigada, até que ela num ataque de fúria mandou enterrar a menina viva. Enterrada, seus cabelos cresceram e apareceram na superfície da terra como uma exuberante relva verde. Voltando da viagem, o pai perguntou pela filha e a madrasta lhe disse que ela havia partido numa viagem para um local desconhecido. O pai tolo acreditou e foi cuidar dos cavalos. Pediu ao jardineiro que cortasse a relva para os animais. Vendo a linda relva verde crescida, o homem se pôs a cortá-la com seu alfanje. Foi então que do fundo da terra se ouviu uma canção. Jardineiro de meu pai, não capina em meus cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelos filhos da figueira que o passarinho bicou. Assustado, o jardineiro chamou o pai, que ordenou que cuidadosamente cavasse o local e encontraram a menina ainda viva. Tenho no meu escritório a reprodução de uma tela de Piero della Francesca, Cristo saindo do túmulo enquanto os guardas dormem. Quando alguém espantado, pois todo psicanalista deveria ser incrédulo. Me pergunta sobre o sentido daquela tela, eu respondo. Enquanto dormem, os seguranças do inconsciente, o divino que estava esquecido e sepultado em nós, ressuscita. Muitas coisas divinas estão enterradas no inconsciente. Delas, o que se vê são os cabelos verdes voando ao vento. É preciso desenterrá-las, querendo a missão para um terapeuta. Ah, Rubem Alves, mais uma vez então, gente, o amor que acende a lua. Rubem Alves, editora Papiros. E eu aproveito aqui para deixar também a dica desse conto que ele cita aqui no meio, do conto dele, da crônica O Cemitério, que é A Menina Enterrada Viva, que é um conto popular aqui do nosso Brasil. Você também pode encontrar num outro livro que eu vou dar uma dica para vocês. Na próxima eu conto mais, mas o livro é Contos Tradicionais do Brasil. Duas dicas. Até breve e boa leitura. O amor que acende a lua.